Fala, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Bom dia, né? Afinal de contas, eu estou gravando esse programa no final da madrugada, mas, propriamente, o raiar do dia. Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Primo Matias, o programa que eu inventei para comentar essa época estranha que a gente está vivendo aí desde que o coronavírus entrou em nossas rotinas em março de 2020. Já estamos em abril de 2022. Maldito micróbio continua entre a gente, matando gente, a gente fingindo que está tudo bem. Mas vamos seguir a vida aí, né? De máscara, enquanto der para usar máscara, apesar de todo mundo estar largando as máscaras, né? Encontrando as pessoas, mas também sem aglomerar. tomando precauções adequadas e tentando retomar alguma normalidade, mas também sem se iludir que a pandemia acabou. Sabadaço intenso aqui desse lado. Me começou com o meu interfone tocando oito horas da manhã. Uma visita completamente inusitada, improvável, que marca aí um grande momento do meu canal no futuro. Já já vou falar mais disso. que me mandou com uma... Primeiro a sua visita chegou aqui, vindo de outra cidade, falando que, cara, me leva numa dessas padarias de São Paulo, tive a questão de levar, e aí estava já convencendo ali, não, vou aproveitar e vamos comer aqui uma feijoada de perto de casa, baratinha, maravilhosa, porque eu estou com outro programa na hora do almoço. Me leva numa padaria, por lá, levei numa padaria de perto de casa, mostrei aí uma iguaria maravilhosa da panificação paulistana. Quem me conhece sabe do que estou falando. É uma espécie de um segredo, né? Uma variação de um prato clássico da... Justamente da panificação paulistana, que já caminhou para um outro lado e tem um terceiro momento, e esse terceiro momento, em alguns casos, nem está no cardápio. Tem que pedir meio que a boca pequena. A maioria das padarias tem, fui lá, a pessoa ficou embasbacada. Falei, o que é isso que eu estou comendo? Não é possível que isso exista. Pois é, já dei o chaveco, vamos aproveitar e vamos pegar essa feijoada aqui. Estou com outra programação, beleza, se aí tem o rumo aí, mas eu já fiquei na professora da feijoada, chamei uma amiga minha, que eu vi por 15 segundos nos últimos dois anos. Missíssima cantora. E eu falei, vamos aí, o que você está fazendo? Vamos ali comer uma feijuca. Ela falou, vou chamar outra amiga nossa. Eu falei, porra, perfeito. A gente foi, mandou essa feijuca maravilhosa, esticamos, mandamos um sorvete ainda, viemos aqui para casa, fiquei mostrando umas músicas para ela, tinha um violão aqui, a gente ficou tocando, toda tarde maravilhosa. E ainda emendei, chamei um casal de amigos, falei, estou com ingresso para o show do Siba. Beleza. Vamos lá para o show do Siba. Sérgio Belenzinho já tinha comentado aqui. Show maravilhoso, como sempre, né? Siba, pelo amor de Deus, não tem o que falar. Volto para casa, começo a burilar nas redes sociais. E aí, em um dado momento, uma amiga veio, que eu estou online, falou, o que é uma vizinha aqui? O que está fazendo aí? Acabei de chegar do show, pô, fala aqui. Queria trocar uma ideia contigo, conversando, 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 conversando interminável, bem temperada, maravilhosa. entre os momentos mais amplos da conversa, não tão específicos, que a gente pôde vislumbrar aí, tanto o discurso de posse na Academia Brasileira de Letras da Fernanda Montenegro e do Gilberto Gil. É um dia mágico, o dia que uma mulher e um negro entram nesse lugar que até outra época a gente via com maus olhos, mas tem aí uma renovação política em curso e com a presença desses dois que, trajando o famigerado fardão, deram o seu recado. Longos discursos, que eu vou deixar aí o link para quem quiser assistir. Faça-se, por favor, nesse domingo. Tira um tempinho ali para assistir o discurso da Fernanda Montenegro, que é seguido também no discurso maravilhoso de sua filha Fernanda Torres e depois no discurso do Gil. Eu separei uns trechinhos aqui e vamos ver se o algoritmo do YouTube vai querer dizer que isso detém direitos autorais. Trechinho final dos dois discursos, os discursos são longos, vale muito a pena ser assistido e eu vou começar com a fala da Fernanda Montenegro. Fala, Fernanda. Sou bom. Sou bom. Aceitei esse desafio à minha vocacionada vida vivida nos incontáveis e resistentes palcos deste nosso Brasil. Uma mulher de teatro, uma atriz, se candidata à Academia Brasileira. Fato emblemático. Detalhe do acaso a sublinhar. Nessa cadeira número 17 que eu ocupo a partir deste momento, nela, o meu patrono Roquete Pinto, Afonso Alinos de Mello Franco e eu por imortalidade acadêmica. Estaremos para sempre juntos. Estaremos juntos. Para sempre. Como diz o Bardo, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vontade e a sua vida. apresado presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Nerval Pereira, apresado as senhoras acadêmicas, apresado os senhores acadêmicos, apresado os amigos aqui presentes, autoridades, minha querida família. Falo neste momento como uma acadêmica desta casa. Esta conquista não está circunscrita à minha pessoa. Não. é uma ação abrangente. A sublime e resistente história dos nossos palcos agradece a esta casa o reconhecimento cultural da nossa arte cênica. os 300 anos de teatro no Brasil em estado de aleluia saúda a Academia Brasileira de Letras por este teatro tão íntegro, tão civilizado, tão libertário. o nosso. Muito obrigado. Amém. Obrigado. 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 Nascido em Salvador, passei a minha infância em Ituachum, no interior do Estado. Contemplo desta tribuna um menino que fui e me espanto. A curiosidade e algumas interrogações daquela época permanecem vivas em mim. Sempre procurando acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias no que elas possam contribuir para o bem de todos, costumo me perguntar o que será do Brasil em meio a esse mundo de pandemias e guerras que destino a guarda, a Amazônia, o que os políticos estão fazendo para acabar com a fome e o analfabetismo, quando conseguiríamos alçar a tão sonhada independência, alcançar a tão sonhada independência científica e tecnológica, até quando o Brasil será o país do futuro de Stephen Sway. Não tenho respostas ou verdades consolidadas, nem sei se as terei um dia. Procurei, junto com alguns brilhantes companheiros de geração, colaborar para que o Brasil fosse respeitado e amado mundo afora. Participei de movimentos culturais como a Tropicália, que continua dando frutos por aí. Tive grandes êxitos e alegrias nesta vida, mas também um das tristezas, a maior e a mais dolorosa, a perda do meu filho Pedro Gil. Mas não desanimo, porque é preciso resistir sempre. Nesta noite estão comigo em pensamento todos aqueles que me incentivaram na minha trajetória, que começou com Claudina José Gil, meus pais, e que hoje ganha afetuoso reconhecimento na casa do grande escritor e também filósofo Machado de Assis. Apesar dos tempos politicamente sombrios que vivemos, aposto na esperança, contra a treva física e moral que haja ao menos a chama de uma vela até chegarmos a toda a luz do luar. Permitam-me recordar. Se a noite inventa a escuridão, a luz inventa o luar, o olho da vida inventa a visão, doce clarão sobre o mar. Essa é nossa aposta na vida e na alegria. Obrigada. Alguém me perguntou, vais cantar? Eu disse não, mas acabei cantando. Esta é a nossa aposta na vida e na alegria. Agradeço pelo estímulo inicial que me trouxe até aqui e agradeço pelo estímulo inicial aos acadêmicos Marcos Vilaça, Cacá Diegues, Merval Pereira, Antônio Carlos Sequin, somados ao sempre amoroso aconselhamento de Flora, minha mulher, contribuíram na minha decisão de postular um lugar nesta casa. Ao acadêmico Sequin, agradeço a generosidade em me receber com o discurso que ouviremos a seguir. É dele, aliás, e dele, endosso os versos do poema Luz, composto unicamente por monossílabos, num total de 32, e que revela nossa busca solidária pelo espaço solar da liberdade e a crença em comum de que a luz verdadeira é a que nasce dentro de nós. Ao ver o não que sai da dor, o som da voz já vai no sim, no tom do céu, não vi mais luz do que no sol que há em mim. Em maio de 1968, na capa do meu segundo LP, já integrado à Tropicália, apareço envergando um fardão. Ao recordar esse episódio, rabisquei. sempre houve críticas à academia, que a casa de Machado não faria jus ao sonho que sonhara ser um dia, todos ali representados por alguns. Tal ampla representatividade sonhada por Nabuco e demais fundadores, jamais for alcançada de verdade, jamais todos os saberes e sabores. Eu mesmo, nos meus tempos de aventuras, cheguei a envergar um garboso fardão, vestido, então, como ironia dura, a fantasia pura da ilusão. Juntava-me, naquele instante, aos muitos que alfinetavam a instituição. Mal sabia eu quais os intuitos do destino astuto a interrogação. Um amigo meu lembrou-me agora, há poucos dias, que as ironias sempre trazem seu revés. Papéis trocados, eis aqui, vida vadia, fardão custoso, bordado a ouro, vistoso, me revestindo da cabeça aos pés. aos que me ouviram aqui, aos que acompanham essa cerimônia pela internet, agora já temos a internet. Aquele abraço e muito obrigado. o discurso é inteirinho nessa vibe. Cara, é muito foda, muito foda, tanto dele quanto da Fernanda, e aí fica parecendo uma bobagem, tem muita gente que fica, a Academia Brasileira de Letras, grande merda, mas eu acho que tem um gesto e é uma sacada da própria Academia fazer isso para rejuvenescer, por mais que sejam figuras aí que, sabe, são patriarcas e matriarcas de seus, patriarca e matriarca de seus gêneros, né, com compuências de diferentes disciplinas, enfim, e todos eles das letras, né, não são, é, por mais virtuoso que é o Gil como instrumentista, por mais performática que a Fernanda Montenegro possa ser, da performance que está dentro do teatro, né, porque são figuras que se movimentam com o texto, e aí tem toda uma outra bravada que vem assim, cadê o livro dele, saca, tipo essa coisa, tipo, ah, o cara não lançou música em CD, então não tem, não tem um álbum, então ele não existe, saca, mesmo o pessoal que ficou xeando quando o Dila ganhou o prêmio Nobel de Literatura, é a mesma, cara, é isso, é texto, saca, é texto, essa natureza que une diversos, diversos círculos culturais no mundo historicamente, e esse momento só vem consolidar isso com essas figuras, né, que importa, apesar do momento trevoso o que a gente está atravessando, ainda iluminam aí nossos horizontes, fazem justamente com declarações como essa, que a gente tem esperança que um dia as coisas vão melhorar. Você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal ou o podcast, você está escutando no Spotify, assina o podcast, você está assistindo no YouTube essas imagens Matheus, pelo amor de Deus, em vez de colocar a minha cara como fiz por 700 programas, a partir de 701 comecei a passar imagens sem peitos autorais que vou caçando na internet, elas vêm completamente aleatórias, como as nuvens que estão no céu agora, e assina o meu canal no YouTube e aperta o sininho, tanto no, quanto no, você fica sabendo quando tem novidades. Matias Diário nas duas plataformas, na outra de áudio, no Spotify, que é a segunda plataforma em que eu atuo. Tem o Vida Fodona, meu podcast de música e em breve mais outros programas vão surgir em áudio também, ainda, logo, falei que estou conseguindo arrumar a casa, estou vivendo por uns lados, mas para o outro lado eu estou conseguindo arrumar a casa, literalmente, também. não só literalmente. Desculpa, sábado não tem, eu só já viu, né? Começa aqui no Adlib e vai nessa. E se você fez isso, né? Você assinou o meu canal no YouTube e apertou o sininho, recebeu a notificação no começo da noite do sábado quando foi lá o aparelho. Como é que eu faço? Com o Vladimir Cunha, em São Gasperin, cada um numa cidade do Brasil, uma ponta diferente do Brasil e dando suas percepções sobre os assuntos que têm a ver com a cultura brasileira, inevitavelmente, mas não só, né? Tanto que o título do programa vem de uma bravata dita por um desses seus comentaristas que fala que o Information Society é melhor do que o The Pest Mode. depois da bravata de que o Dio com o Black Sava ou o Black Sava com o Dio é melhor do que com o Ozzy. Como é que pode uma pessoa falar isso assim? Isso aí com a cara é lívida, né? É um fato. Tomás, você tem disso. Tem essa onda aí do Information Society com o The Pest Mode. Claro que é o ápice do besterol, mas a gente fala de várias outras coisas, né? Especificamente falamos sobre jornalismo no Brasil, na internet, tem uma discussão também sobre o sorvete no Twitter e a natureza de polêmicas vazias do Twitter, enfim. O programa foi ao ar às sete da noite, então se você não assinou o meu canal ou se você está ouvindo o Spotify, o link está na descrição do vídeo. Clica aí e entra lá, deixa o seu like, aproveita assim o canal, peça o link e toda essa coisa. E nessa segunda tem mais novidades, novidades quentes. Mas antes disso, vai ter o programa de domingo. Eu vou falar um pouco mais, né? Dei uma... Eu ia falar sobre essa história, uma grande conclusão sobre esse sábado intenso que eu tive, mas eu acho que domingo também vai ser intenso. Vou agora dar uma cochilada, né? Com as contas, ninguém enxerra, porque essa conta tem muita coisa a fazer no domingo e assim encerro mais um programa. Portanto, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.